O ser humano repensa os caminhos para enfrentar problemas como a desigualdade, a miséria e o preconceito. Neste ano que começa agora, o professor Ladislau Dobor lembra que os desafios são enormes, mas existem frestas de luz. No fim do ano surge naturalmente a tendência a fazer um balanço, não vou detalhar balanços aqui, estão sendo feitos de maneira competente em diversos lugares, mas queria trazer a minha impressão geral de que dentro do espaço político extremamente limitado, estreito, que temos nessa terceira administração Lula, o que tem sido feito é absolutamente excepcional. E é uma guerra cotidiana por cada centímetro de espaço político e eu queria, enfim, trazer minha solidariedade com todo esse pessoal que está trazendo essa batalha, que é a luta de todos nós, fazer um país mais decente, menos desigual, menos racista, menos destruidor do meio ambiente, todo esse processo de transformação que a gente busca. A minha visão é que precisamos de um país muito mais descentralizado. Você não vai administrar a partir de Brasília 5.570 municípios, temos que ter uma visão muito mais participativa, muito mais democratizada, não só em termos políticos, mas também em termos econômicos. Então, enfim, essas são as mensagens que eu tenho trazido em diversos escritos nos meus livros. E eu queria recomendar em particular, sempre aparece um pouco mais de espaço de leitura no fim de ano, peguem no meu site, no dober.org, as resenhas. Vocês têm ali cerca de 150 resenhas de livros, que são livros dominantemente internacionais, porque eu tento trazer essa visão, e porque o mundo está repensando os seus rumos. Quem segue os meus escritos sabe que eu trabalho não com indústria 4.0, mas com uma mudança sistêmica. Isso é um novo modo de produção, é um novo horizonte que se abre com o dinheiro imaterial, com a conectividade global, com o sistema de comunicação na mão de meia dúzia de gigantes planetários, basicamente norte-americanos, sistemas de informação sendo utilizados de maneira escandalosa, tanto para empurrar produtos e fazer publicidade invasiva, como evidentemente com todos os fake news políticos que a gente tem assistido. Então, vocês pegando nesse meu site, vocês vão encontrar tantos livros. Não tem uma coisa que eu não tenha lido de maneira detalhada, e as minhas resenhas são de questões-chave que são levantadas pelos autores. Isso vai abrir a vocês, eventualmente, comprar este ou aquele livro. Eu uso muito a estante virtual, que é uma forma fácil de chegar à maior parte dos livros. Os livros pela Amazon são caro, mas, de qualquer maneira, estamos aí caminhando, olhando com cuidado pelas frestas para 2024, tentando ver o que vem por aí com os devidos cuidados. Mas, enfim, eu queria trazer essa visão otimista. O mundo está realmente repensando o seu futuro. Portanto, está repensando, não está conseguindo fazer as transformações necessárias de parar de tanta desigualdade, de tanta fome, de tanta destruição ambiental. Esse homo sapiens aí é realmente um problema. Queria desejar um bom ano para todos nós, boas leituras. E eu vou tirar umas férias até fevereiro, juro para vocês, que são férias merecidas. O melhor de tudo para todos nós. Vamos ser otimistas. Abraço. O melhor de tudo para todos nós.